Quem é que se lembrou do lugar? Foi o Henrique Dias. Que inventou o nome da localidade, não é? O Corral de Moinas e o Quinho Zé. O Quinho Zé foram dois nomes que foram atrás do Quinho Roscas e do Zé Castacionense, porque nós já éramos muito conhecidos enquanto personagem de stand-up, enquanto Quinho Roscas e Zé Castacionense. E o Henrique disse, pá, não era nada fixe nós agora separarmos e criámos duas personagens diferentes. Portanto, eu era o Quinho, o Quinho Roscas ficou o Quinho, embora sejam personagens diferentes, e ele era o Zé Castacionense, era e é, e a personagem dele se chamou-se o Zé. Eram os dois primos, Quinho e o Zé. E foi o Henrique Dias que criou nessa altura essa aldeia fictícia, qual a aldeia do Asterix, chamada Corral de Moinas. E foi o Henrique Dias. E até o Henrique Dias. clickfield, triste.